Olá, eu sou o Daer Comim, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e também com foco em meditação terapêutica. Esse é o canal Meditos Brasil, com sessões de hipnose, meditação e muito conteúdo aí para o seu desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, que tem bastante conteúdo interessante, curta, compartilhe, que é sempre interessante estar compartilhando conteúdos que vão agregar tanto em você quanto nas pessoas que você gosta. E o vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre depressão, estou com depressão e agora o que eu faço? A depressão tem se mostrado cada vez mais presente, cada vez mais pacientes até mesmo me buscam no atendimento clínico que eu faço, continuo atuando como psicólogo e é uma das demandas bastante frequentes no consultório, realmente, essa questão da depressão. A gente percebe que o mundo todo está vivendo quase que uma epidemia de questões emocionais e a depressão realmente faz parte disso. A gente vê isso em diferentes ambientes, principalmente a gente percebe que os ambientes de trabalho, com toda essa cobrança, toda essa parte de que nós precisamos performar o tempo todo, a depressão está muito presente. E recentemente eu fiz uma experiência de meditação terapêutica lá na plataforma da Meditus Pro e ela repercutiu bastante pela forma que eu estruturei essa experiência, essa sessão e o conteúdo que eu coloquei na sessão. Então, os assinantes repercutiram positivamente e aí eu resolvi fazer um vídeo em cima daquilo que eu estruturei, a sessão, para levantar alguns pontos, né? E o primeiro ponto que eu acho que é importante para você que está com depressão é o reconhecimento. Ou seja, reconhecer esse estado da depressão, você não negar que está com depressão. Então, aceitar esse momento, eu acho que isso é extremamente importante, né? Você, de alguma forma, se conectar, né? Por mais que seja doloroso, por mais que seja sofrido, você, primeiramente, você precisa acolher aquela depressão. Porque, de alguma forma, todas as nossas questões emocionais, né? Todas as nossas dores, elas vêm, de alguma forma, como uma consequência de algo, né? Como uma consequência de algo que tem acontecido na sua vida, as escolhas que, de repente, você vem fazendo. E não é uma questão de colocar uma culpa em relação a isso, mas é muito mais uma questão de uma compreensão, né? Ou seja, a direção que você está levando à sua vida está trazendo esse tipo de consequência, né? Que pode ser a depressão, poderia ser uma síndrome do pânico, poderia ser um estresse, uma ansiedade, um burnout, um esgotamento emocional. Então, primeiramente, o acolhimento. Isso é extremamente importante. Agora, ao mesmo tempo que você acolhe a sua depressão, você precisa saber que você não é a depressão. A depressão é algo que faz, sim, parte de você, mas não é você, né? A depressão, ela não te representa. Ela é simplesmente uma parte que está vindo como um sintoma, como um aviso, por vezes, de como você está conduzindo a sua vida. Então, eu usei a metáfora, né? Na experiência terapêutica, da meditação terapêutica, eu usei a metáfora da nuvem, né? Da nuvem escura no céu. Então, a depressão é exatamente como essa nuvem escura no céu, que, obviamente, uma nuvem escura no céu, ela vai trazer, ela pode trazer uma chuva torrencial, ela vai esconder o sol, ela vai trazer essa sensação, né? De que algo pode acontecer ali, de que algo não vai bem. Mas, ao mesmo tempo, é importante você saber que a nuvem, né? Ou a chuva, ela é passageira, né? Que ela vai ficar por um tempo, que ela vai desaguar tudo o que tem pra desaguar, ela vai trazer todas as sensações, as trovoadas, os relâmpagos e tudo mais. Mas, isso vai passar. Em algum momento, né? Ela vai passar, em algum momento, essa nuvem escura, ela vai se dissipar e aí, novamente, o sol vai voltar a brilhar, a serenidade vai voltar a fazer parte, né? Então, essa nuvem escura não é uma condição permanente do céu, assim como as emoções que a depressão traz, também não é uma questão permanente, né? São emoções que são trazidas à tona, né? Mas, que em algum momento, isso vai passar. Então, é importante você ter essa consciência de que você pode estar depressivo nesse momento e que você não vê visibilidade, né? Você acha que essa nuvem escura nunca vai sair da sua cabeça ou da sua frente e isso, certamente, que mexe com os seus filtros mentais, né? A forma como você começa a enxergar o mundo é diferente. Então, as coisas não têm o mesmo sabor, as coisas não têm o mesmo colorido, o mesmo brilho. Quando você olha para a sua vida no presente, você olha com negatividade. Quando você olha para o futuro, você olha com negatividade. Os seus pensamentos são extremamente negativos. Então, tudo isso representa essa nuvem escura pairando sobre a sua vida. Mas, é importante você ter essa consciência de que isso vai passar. E é importante que você seja gentil consigo mesmo e não se culpar, né? Como eu falei inicialmente, não é uma questão de você se culpar por ter depressão. É simplesmente o fato de que as várias conjunções, as várias coisas que aconteceram na sua vida e que estão acontecendo, te levaram a ter esse tipo de emoção, esse tipo de sensação. Mas, não se culpe. Simplesmente olhe para isso e se veja muito mais forte do que a depressão. Porque é isso, você é muito mais forte do que a depressão. Você pode sobrepor, você pode ir além. Você pode encontrar o seu lugar de potência, né? Porque a depressão, ela te coloca em um lugar de impotência, um lugar em que você se vê refém daquela situação, de que você não pode fazer nada a respeito daquilo. Mas, é só uma sensação, né? Você pode, sim, fazer alguma coisa. Que é exatamente fazer essa migração do seu lugar de impotência para o seu lugar de potência. E você pode começar a fazer isso imaginando um futuro mais iluminado, né? Imaginando que, ok, a nuvem escura está lá, está chovendo torrencialmente, mas é só você ter paciência e aguentar firme que, em algum momento, essa nuvem vai embora. Agora, ao mesmo tempo, você pode também fazer isso de uma forma mais ativa, né? Que é começar a mostrar para si mesmo que é possível, né? Que você tem a capacidade de criar esse futuro luminoso. Assim como você pode se conectar com algo do passado, que foi um momento muito iluminado, digamos assim, da sua vida, um momento muito bom para mostrar para a sua mente que existe essa possibilidade de um, digamos, de um céu iluminado, de um sol iluminando esse ambiente. Então, você pode tanto trabalhar em relação ao passado para resgatar um período luminoso na sua vida, quanto você criar esse futuro luminoso na sua mente em relação ao futuro. Porque daí você mostra para a sua mente que é possível estar novamente nesse lugar de potência, estar novamente nesse lugar iluminado, né? Que você consegue fazer essa transição de um lugar para o outro. Então, essa é uma reflexão importante e que você precisa, de alguma forma, assumir esse lugar de responsável por sair do lugar de impotência e chegar nesse lugar de potência. porque a bem da verdade é que tudo isso acontece na sua mente. Então, é a partir da sua mente que você pode buscar soluções, né? Por mais que, por vezes, a gente tenha as medicações, né? Que vão te ajudar nesse processo. Mas a bem da verdade é que nenhuma medicação vai te ensinar a pensar diferente, a agir diferente. Nenhuma medicação vai te ajudar a fazer essa transição. Medicação é algo que você precisa agir dentro de si. Então, não que você não possa utilizar a medicação, mas saiba que seu poder é muito maior do que a medicação, do que o remédio, e você é capaz de fazer essa migração, de atravessar essa ponte e alcançar esse lugar iluminado, esse lugar de potência através, digamos, de ferramentas mentais, né? E você trabalhar essa parte do passado e também nessa imaginação ativa em relação ao futuro é interessante. Por isso que a meditação terapêutica, né? Ela ajuda muito nesse processo porque ela te dá ferramentas, né? Ela te mostra que existe a possibilidade, sim, de um sol iluminado brevemente, né? Em que em algum momento essa nuvem escura vai passar, essa tempestade vai passar, essa turbulência vai passar e você vai conseguir alcançar esse lugar iluminado, esse lugar de serenidade, esse lugar de sabor, né? Porque a depressão é isso, ela tira muito o sabor da vida. Então, é se reconectar com todos os seus sentidos, né? E desfrutar, usufruir da vida a partir de todos os seus sentidos. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com você. Você que está passando por essa situação difícil, né? Que é essa questão desafiadora, que é a da depressão. Saiba que você não está sozinho, né? Que você pode buscar, obviamente, esses recursos internos, mas que você também pode buscar ajuda, seja através de uma terapia, seja através de uma plataforma como a Meditus Pro, que tem as sessões de meditação terapêutica. Enfim, busque ajuda, né? Ou converse com seus familiares, com seus amigos, enfim, busque formas diferentes de você para te ajudar a sair desse lugar. Não fique sozinho, né? Porque, às vezes, esse momento, né? Quando você está no meio da tempestade, você ficar sozinho, às vezes, você vai se autoalimentar com mais pensamentos negativos. Então, é interessante você tentar sair desse lugar para começar a vislumbrar a vida de uma forma diferente. Então, você pode tanto contar consigo mesmo, mas também contar com as pessoas que você ama e também com a ajuda profissional, se for o caso. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. se você, de repente, tem um amigo, tem um familiar que está passando por uma situação como essa de depressão, compartilhe esse conteúdo, curta, para que o YouTube também distribua para as pessoas que também precisem, né? Precisam desse tipo de conteúdo para ajudar realmente a sair de um lugar de impotência e alcançar um lugar de potência. Então, é isso. Grande abraço. Até o próximo.